Música Oi meu povo, nós já estamos aqui na Praça dos Encrutores para o segundo dia de Itafolia E hoje a noite promete, teremos Fincadão Mineiro, nova vanguarda e para finalizar a noite DJ Dex E se você ainda está pensando, se vem ou se não vem, pode vir, porque aqui está super organizado A festa está incrível para você curtir com segurança e está todo mundo animado Então vamos acompanhar esse pessoal? Música Boa noite pessoal, eu estou aqui com o Demas, vocalista da banda Fincadão Mineiro E hoje ele está aqui para fazer um show para a gente muito especial, nesse segundo dia de Itafolia Como que está as expectativas para o show, Demas? Na verdade para a gente, do Fincadão Mineiro, é sempre uma honra tocar na nossa terra natal, né? E na verdade o primeiro show com o nome Fincadão Mineiro pós pandemia é esse A gente conseguiu reunir a galera da velha guarda, estamos todo mundo aí, repertório está brocando E a gente vai fazer acontecer aí hoje Isso aí, manda um recado para todo mundo que está aguardando o seu show Pode vir para cá, quem não desceu ainda, pode descer que hoje vai ser pipoco Eu estou aqui com o Indalésio, que é uma figura aqui do Carnaval de Itamarandiba Há muitos anos, você sempre vem, né? Todo caracterizado Eu acho isso incrível, o que você acha aqui da festa aqui da nossa cidade? Eu acho a festa maravilhosa, eu acho que tem que investir mais na festa Porque a nossa cidade merece, o povo de Itamarandiba merece É um povo lindo e maravilhoso E você pretende vir nos próximos dias? Enquanto Deus me dá vida e saúde, eu quero estar aqui nessa praça maravilhosa Com esse povo maravilhoso Isso é um prazer sempre, todo ano, ver você assim, né? É uma figura aqui do Carnaval de Itamarandiba E você continua assim todos os anos, com essa animação Que é um exemplo para todo mundo aqui da cidade, viu? Boa festa para você Obrigado, o prazer é todo meu Pessoal, eu estou aqui com o Jonas, está aqui na luta com a gente Também trabalhando no Carnaval Jonas, conta para a gente, como é que está o movimento do pessoal? Camila, primeiramente, né? Boa noite, uma boa festa para todo mundo Olha, está sendo uma festa bacana Primeiro dia foi bom demais Parabenizar os organizadores A festa bem organizada, com muita segurança Muito tranquila E convidar todo mundo para fazer uma visita aqui na barraca nossa, né? Representando também o Bar do Deus Eu aguardo todo mundo Uma boa festa para todos Gente, a barraca do Jonas está aqui na Praça dos Agricultores Uma das primeiras barracas, venham conhecer Obrigada, viu Jonas, por a entrevista A festa a gente desenvolve A festa a gente desenvolve A festa não vai dar uma estampada Na cama, você tem talento, você manda no meu Eu, 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 eu Pessoal, a Polícia Militar está aqui na Praça dos Agricultores fazendo a cobertura para a gente dessa festa. Estou aqui com o aspirante Rocha, boa noite, tudo jóia. Passa um recado para o pessoal, para curtir com segurança. Eu também quero saber o que você acha desses cinco dias de festa, as suas expectativas, as expectativas de vocês. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, iniciando o segundo dia do Itafolia, Carnaval de Itamarandiba, a Polícia Militar se faz presente mais uma vez, com o reforço de toda a região de Capelinha, da 23ª Cia, PM Indy. E a gente pede que redobrem as atenções quanto ao uso de aparelho celular, quanto à portabilidade dos seus objetos de valor. Mantenham sempre a atenção, guardar os seus objetos, sempre as suas vistas. Não ficar expondo quantia de dinheiro para as pessoas verem, pessoas estranhas, mal intencionadas. Tenha sempre a atenção onde que a gente vai estacionar o veículo, né? Certificar que as portas dos veículos estão trancadas, os vidros suspensos, que o veículo de fato está trancado. E curtir o carnaval com segurança, evitar a confusão, respeitar o espaço do outro, a questão das pessoas que estão solteiras, né? Respeitar a intimidade do próximo, especialmente das mulheres, é uma questão bastante delicada. E qualquer situação que a gente tenha suspeição, acione a Polícia Militar, nós estamos aí para garantir a sua segurança. Isso aí, pessoal. A gente quer uma festa segura para todo mundo poder curtir. Muito obrigada pela participação. A gente quer uma festa segura para todos nós. Música Eu tô aqui com essa turma que chegou pra curtir o segundo dia do Idita Folia. Vamos conhecer esse pessoal. Qual que é o seu nome? É Vitor? Talita? Giovanna? Gabriel? Rafaela? Vou começar com esse casal aqui. Tem um mito que casal não pode curtir o carnaval junto. O que vocês têm pra falar a respeito disso? Uai, curtir, então não curte, né? Agora... Vocês estão animados pro carnaval? Nossa, é demais! E vocês? Vocês pretendem vir os outros dias de carnaval? Sim, com certeza. Vocês estão animados? Sim, bastante. Você também pretende vir os outros dias ou pretende ir pra outro lugar? Lógico que... Isso aí, boa festa pra todo mundo, viu, gente? Música E aí, boa festa pra todo mundo, viu, gente? Música E aí, boa festa pra todo mundo, viu? Música E aí, boa festa pra todo mundo, viu? Estou aqui com o pessoal da Nova Vanguarda. É um prazer estar falando com vocês. Eu, particularmente, eu sou fã do trabalho de vocês. Eu quero saber como que surgiu a ideia da banda. A gente começou em 2016 e, curiosamente, nosso primeiro show foi no Ita Folia de 2016. Com menos de um mês de banda, na época eu era guitarrista, eu tive que assumir o vocal por conta de mudança de integrante. E o nosso primeiro show foi justamente enfrentando um carnaval em praça pública, onde a gente tem nossa gratidão. Então, repetimos em 2017, fizemos alguns carnavais fora e agora, após a pandemia, estamos voltando, voltando com um repertório específico pro carnaval. Gente, graças a Deus, tem rodado muito, fazendo muitos shows em outras cidades. E agora é uma forma de agradecer a nossa cidade, de gratidão à nossa cidade, que abriu as portas pra gente. A gente tá aqui pra fazer um show que vai ficar marcado na história da banda aí hoje. Aproveitar que vocês estão retornando ao Ita Folia e aproveita e deixa um recado pra todo mundo que curte o som de vocês. A gente queria deixar um recado que as pessoas possam curtir esse carnaval com bastante segurança, usar todas as prevenções, respeitar principalmente as mulheres no sentido de não é não, isso é muito importante de frisar. E, principalmente, vamos fazer isso com paz, sem violência, que o carnaval, infelizmente, às vezes é muito marcado por conta disso. Vamos tentar fazer uma festa bacana, uma festa de família, que é uma festa, graças a Deus, tem se tornado tradicional na nossa cidade e fazer essa festa voltar a ser o que era antes, com muita alegria, com muita paz e que todo mundo saia bem alegre aí. O pessoal tá aqui com o Netinho, que é um dos responsáveis da organização aqui do Ita Folia. Netinho, conta pra gente como foi organizar essa festa, que tá sendo um sucesso, né? Vocês estão de parabéns pela organização. Faça um recado pro pessoal sobre os outros quatro dias de festa que ainda tem por vir. Oi, Camila, boa noite, tudo bem? Pra gente é uma honra, né, tá trabalhando, que a gente ama. Pra mim é muito gratificante ver a galera tá chegando na praça depois de dois anos sem carnaval, né? A gente fica muito feliz, é só isso mesmo, que é o sentimento que a gente tem, felicidade. Hoje, Fincadão Mineiro, mais tarde Nova Vanguarda e pra finalizar com o DJ Dex. E espero que todo mundo curte e muito obrigado aí a presença de todo mundo, viu? Gente, eu estou aqui com os meninos que vieram curtir a festa, vamos conhecê-las. Qual que é seu nome? Sabrina. E o seu? Você. Sofia. O que você tá achando da festa? Ah, eu tô achando uma festa incrível, moça, que nem é assim, que acontece depois de quatro anos, reviver o que nós parou. E eu tô gostando demais, eu quero que todo mundo venha pra curtir com nós, isso é muito bom. Isso aí, o que você acha que não pode faltar no carnaval pra ser uma festa incrível pra todo mundo? Uai, amizade, amor, carinho e alegria e brilho. Tudo mais de fantasma que a gente tem. Uai, amizade, amor, carinho e alegria e brilho. Uai, amizade, amor, carinho e alegria e brilho. Uai, amizade, amor, carinho e alegria e brilho. Vocês, você tá gostando do show? Tô, tá, mas não é tão bom, né? E você pretende vir os outros dias? Hã? Você pretende estar vindo os outros dias? Sim, com certeza Dou a festa pra vocês, viu meninas? Obrigada Eu estou aqui com o Vitor e com o Júlio César Vitor, o que você tá achando da festa? Tô, tá achando muito bom, viu? O trem tá, hoje tá legal E você, Júlio, o que você tá achando da festa? Muito bom, né? Traz mais gente pra cidade, mais economia também Ajuda melhorar, aumentar o dinheiro O povo vem de fora também, né? E o que as meninas querem saber? Vocês estão solteiros? Tá, oi E você, solteiro? Tô, solteiro, agora é, né? É, tem que sair daqui namorando? Tá procurando alguma coisa, né? Vocês estão escutando, hein, meninas? Vocês vão vir nos próximos dias? Vai, claro que vai vir Eles vão estar aqui, viu? Meninas, procurem Com solteiro Obrigada, viu meninas? Boa festa pra vocês Obrigada Estamos aqui com essas duas meninas Lindas, lindas Qual que é o seu nome? Verônica E o seu? Ana Verônica, o que você tá achando do show? Está simplesmente maravilhoso É muito bom estar aqui curtindo Ita Folia, mais uma vez E espero que continue essa animação Até o final da festa E você, o que você tá achando da festa? Eu tô gostando muito Até porque a gente tá dois anos e meio sem o Carnaval Então é muito importante estar de volta Com a tradição na cidade E eu pretendo continuar vindo todos os dias E tô gostando bastante Eu tô aqui com a Diana Que veio curtir com a gente O Ita Folia E eu digo, conta pra gente o que você tá achando da festa Muito bom Hoje é o primeiro dia que eu tô vindo Vou continuar vindo os outros próximos dias Tô gostando muito Muito bacana Pessoal, eu estou aqui com o João Paulo Ele está trabalhando aqui no Ita Folia Tudo bem, João? É um prazer falar com você Amanhã você será presente Para fazer a alegria da garotada E conta pra gente também O que você tá achando do movimento do pessoal? Então, tô achando a festa muito bacana A Antiba sempre mostra isso ao público É uma festa muito bacana E é um povo bem acolhedor e tal Tô gostando bastante Sempre trabalho aqui E não tem nada a reclamar da festa É uma festa muito boa E declaro sempre isso Pessoal, eu estou aqui com o Rafa Gás Que é o nosso fotógrafo talentosíssimo Boa noite, Rafa, tudo jóia? Eu sei que você é filho aqui de Tamarandí Você tá gostando de curtir o carnaval aqui? Boa noite a todos É... O carnaval mais uma vez surpreendendo, né? Uma organização impecável Vim aqui hoje pra fazer a cobertura Dos meus amigos aqui da banda Nova Vanguarda E... E a expectativa tá muito boa, né? Muito organizado Dá os parabéns pra toda organização aí E pra mim sempre é um prazer É estar de volta nessa cidade Que eu amo tanto Pessoal, eu estou aqui com a Romênia Que veio e curtiu o Itafolia Tudo bem, Romênia? Você tá gostando da festa? Nossa, a festa tá ótima Muito boa mesmo Ambiente familiar Tô com minhas crianças Já brincaram Já foram no palco ver o show Tá ótimo E amanhã tem matinê Você pretende trazê-las aqui? Ah, com certeza Eles não perdem não Todo ano eles vêm Itafolia é show! Tem que terá um prazer E a gente não perdem não O nosso amor É um prazer E o nosso amor É um prazer E o nosso amor É um prazer O nosso amor É um prazer Obrigado.